A gente já tem um jogo treino agendado e deve estar sendo divulgado já na sequência pelo Júlio e pela Sabrina em Arroio do Meio, no sábado, à tarde, às 16h, contra um selecionado de Lajeado. Fomos para lá porque os campeonatos regionais aqui, principalmente da cidade, estão aí nas suas fases decisivas nesses últimos finais de semana, assim como nesse próximo. Então, a gente teria uma dificuldade de conseguir um selecionado à altura de um jogo, de um enfrentamento contra uma equipe profissional. Então, buscamos contatos próximos nossos que temos em Lajeado também e vamos acabar fazendo esse jogo lá. Lá tem mais jogadores à disposição, enfim. Então, esse primeiro jogo treino vai acabar sendo feito em Arroio do Meio. Já no outro fim de semana, e aí sim, a cada fim de semana a gente terá um amistoso durante a pré-temporada, ainda com possibilidade de algum encaixe no decorrer dela também. No outro fim de semana, no dia 9, é o fim de semana que a gente ainda está com um pouco de dificuldade de buscar um adversário, mas estamos encaminhando um acerto de confronto contra uma equipe de base, de alguma equipe da região metropolitana, talvez internacional ou grêmio, porque as equipes profissionais a gente não conseguiu para essa data. E aí, já na sequência, acho que a Sabrina também deve estar já divulgando todo o nosso calendário de amistosos. A gente tem 16 e 23 agendados contra o Novo Hamburgo, 16 em Novo Hamburgo e dia 23 em Santa Cruz. No dia 30 de dezembro, a gente também tem uma data por definir, que está aí em vias de fechamento. Virando o ano, no dia 6 de janeiro, a gente joga em Porto Alegre contra o Cruzeiro, melhor, em Viamão, em Viamão, em Gravataí, perdão, no Vierão, e a gente encerra os amistosos no dia 10 em Veranópolis contra o Veranópolis. Então, pode ver que a gente está buscando fazer bastante jogos a fim de testar bastante a nossa equipe e testar também o nosso modelo de jogo para que a gente chegue o melhor preparado possível no campeonato. E aí